Como é que estamos aí seus desmaiados? Hoje estou meio aseado E como vocês viram no título Hoje é para falar um pouco sobre o polo desmaiado O que é que se passa com ele Aquilo não está fácil Está lá um serviço de badalhoco mesmo Badalhoco, tenho lá carregadas de parafusos moídos Aquilo não está fácil Aquilo vai me dar muitas dores de cabeça Já pensei várias vezes em desistir É verdade, já pensei muitas vezes em desistir Que aquilo encostar aquilo para o canto e acabou Porque aquilo que só me está a dar problemas e dores de cabeça Mas como desistir é para os fracos Eu acho que desisti, estava a ser fraco Portanto vamos continuar E então vamos continuar E continuei O carro teve muito tempo parado Até eu ver o que é que ia fazer O que é que não ia fazer E eu tinha algum dinheiro de lado Para pô-lo pelo menos a rolar Não com pô-lo na totalidade Mas pelo menos pô-lo a rolar O que é que acontece Se vocês não sabem Eu vou explicar Mas muitos de vocês sabem Camina a minha cadela Foi operada outra vez Então esse dinheiro que eu tinha Gastei na operação de novo dela Pô-lo a estar parado e tal E surgiu a oportunidade de uma casa E eu também pedi a uma mecânica Pelo menos para dar uma vista de olhos Mas sem gastar nada Ver o que é que ele podia dizer Então ele desmontou-me o turbo Para ver se aquele fumo que tinha Era do turbo O turbo tem uma grande passagem de óleo E então eu falei E uma casa ofereceu-se para me reparar o turbo Mas entretanto um colega meu Falou com um amigo ou conhecido Que também tinha uma casa de turbos Perguntar se eu podia ir lá reparar o turbo Que ele trabalha muito top Que também o ajudava ao nível de publicidade Essas coisas todas Visto que o turbo não tinha assim grande coisa Apenas tinha passagem de óleo Porque não tem folga nas pás Não tem folga no... Só tem mesmo passagem de óleo E que era uma reparação relativamente fácil Para ver se eu podia ajudá-lo Em divulgar a casa dele e tal Aquelas coisas que vocês já sabem Enquanto isso ele... Reparava-me o turbo Eu em troca fazia a publicidade Não há cá nada a esconder Vocês sabem perfeitamente Que eu não gosto de cá de tretas É o que é e acabou Fui lá falar Não vou falar na casa Mas esqueçam essa casa Foi da... É uma merda que eu encontrei Primeiro fez... Eu não vou falar em casa Mas não há muitas casas em Rio Tinto A fazer a reparação de turbos Portanto Quem é da zona Ou se andarem a pesquisar Não devem aparecer Portanto fujam daí O que é que acontece? Eu sou de Matozinhos A casa é de Rio Tinto Não é muito perto Mas também não é muito longe E principalmente o trânsito Se apanha a vir para cá O homem pediu para ir lá Falar com ele Para explicar como é que eram as coisas E tal Fui Uma viagem Depois disse Ai está bem Não sei o que Atrás é tão turbo Outra viagem Depois a meio Depois disse-me Que em dois ou três dias Dava o turbo pronto Passaram quatro dias O homem nem sequer Atendeu o telemóvel Depois A muito custo Consegui falar com ele Porque chateei O meu colega Que me indicou lá Consegui falar com ele O que é que ele se lembrou? Disse que já não queria Publicidade nenhuma E que eu tinha que Pagar a reparação E eu disse que não foi isso O combinado Porque além disso Eu tinha quem me reparasse E uma casa Bastante conceituada E com cartas no mercado E eu buro Fui atrás De narices É para aprender É para vocês terem ideia De que eu também Passo por Por estas situações E estou a dar a voz A muitos de vocês Passam por situações iguais Depois que tinha que Tinha que pagar A reparação de turbo Depois Passados uns dias Já não tinha que Pagar nada Porque afinal Já queria publicidade Outra vez Depois já não queria Publicidade Já queria outra vez Andámos assim E eu Para acabar com a situação Disse Olha reparem-me o turbo E eu como A um cliente normal Já que vocês Já que vocês têm Intitulam-se Dos melhores Reparadores Reparem o turbo Como é um cliente normal Eu pago com um cliente normal E eu já não quero Tretas de velocidade Nem o caraças Porque as coisas Não estão a correr bem E eu vou estar a indicar Umas sobrescrituras Para virem aí cá E eles vêm Atrás da porcaria Como eu estava a dizer Agora estavam a ligar para mim Para voltar para trás Para resolver E eu disse Que eu nunca resolvi nada Que já tinha Já tinha dado crédito Para mais E as pessoas ainda me insultam A dizer que eu é Que eu queria passar À frente das outras pessoas E isso E eu não pedi nada Para passar à frente Das outras pessoas Simplesmente eu disse Quanto tempo precisa O que é que tem que fazer O que é que eu não tenho Disseram Ai e tal Não sei o que E não hoje te ligo Nada Passaram o dia inteiro Nada Liguei eu no outro dia De manhã Ah não te preocupes Quando fico amanhã Já te ligo Pá e andava sempre assim Hoje peguei Fui lá buscar o turbo Não tinha nada O turbo pronto Portanto já se passou Duas semanas E andámos nisto Pá peguei Cheguei lá hoje Para trazer o turbo E acabou Prontos E às vezes Há estas cenas Que desmotiva O pessoal E depois Eu Claro que Não Que eu não podia Fazer um vídeo Indicar uma casa Quando eles trabalham assim Não é Isso era Era estúpido Da minha parte Porquê Porque eu nunca mais Eu nunca mais Ia lá voltar Entendem Portanto Se eu não Se eu Se eu nunca mais Lá ponho os pés Não posso fazer um vídeo Para vocês Irem lá Porque isso Era Estávamos a Atirar às feiras Agora vem a cataleta De oferecer Que eu estava a querer Passar à frente Toda a gente Eu não pedi nada Eu não pedi nada Eu só perguntei Quando é que iam começar Quando é que não viam Para fazer uma coisa bacana Que eu queria pôr o carro em condições E o turbo em condições Eu não exigei nada E as pessoas ainda falam assim Para mim Claro que eu agora Desliguei depois Desliguei o telefone E porque eu não quero falar Eu já deixei Duas semanas Para falarem comigo Não querem falar E agora ficaram amoados Queriam que eu voltasse para trás Eu disse que não Eu voltava para trás Porque eu não tinha nada para falar Eu gosto de ajudar toda a gente Mas não gosto Que brinque com a minha cara Agora O que é que eu vou fazer Vou fazer o que eu devia ter feito Há mais tempo Que era Devia ter feito logo Ter apanhado o negócio Da casa Da primeira casa Que me quis ajudar Na recuperação do turbo Porque essa sim Trabalha bem Já há muito tempo Há muito tempo E o feedback dessa casa É positivo Vou estar aqui a falar em nomes Que é para vocês Não associarem uma casa à outra Nem para lá que é a minha Depois Eu devia ter Feito o seguinte Como vocês sabem O Paulo está no meu mecânico Na AP Team E ele disse Ah pá Deixas aqui Que eu trato disso Mando Eu faço Eu reparo O que tenho que reparar Da minha parte Se eu tiver que mandar a casa Para uma casa de turbos Eu também mando Porque eu também trabalho Com uma casa E não tens de fazer nada Prontos Só tens de pagar Prontos E eu vou Para tentar Ficar Ficar um pouco mais barato Andei eu a tentar resolver os problemas Que só andei a perder tempo Andei a perder tempo Perdi tempo Ou estou a fazer Perder tempo Na oficina Há duas semanas Logo o carro parado Ele se calhar já me tinha resolvido O problema O que é que eu vou fazer Estou aí para a AP Team Para ouvir Deixar lá Deixar lá o turbo E Ele que se calhar a bomboca E que me ponha o carro a rolar Porque Ele já trabalha comigo Eu já trabalho com ele Há muitos anos Há muitos anos mesmo Há 15 anos ou mais E Há mais Mais Já me dura Uma porrada de anos Portanto Não vale a pena Estar aqui com tretas E entrego isto ao Guilio E está a andar do arco Prontos malta É só isso É para vocês terem Uma noção Do que é que se passa O porquê do Do polo Ainda não estar a rolar Não é por Falta de vontade minha Mas sempre Falta de 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 condições financeiras Porque eu gastei Fiquei sem dinheiro Porque voltei a operar Tenho que operar outra vez A mina A minha cadela E as operações São sempre um estouro do cadastro E que eu não posso enterrar Logo assim o dinheiro todo Nos carros Olha Fica sempre a segundo plano E os dias viram E Como vos disse Deixar lá O turbo Na AP Team E eles resolvem-me o problema De certeza absoluta Certo malta Prontos Fica aqui um desabafo Fica também Uma maneira de dar voz Uma maneira de dar voz A todos vocês que não conseguem chegar A massas De que em Portugal Temos bons profissionais Mas temos uma porcaria Também do caraças E quando eles são uma porcaria Ainda se acham Os reis ainda se titulam dos melhores E está à vista Eu já tinha ouvido falar Na casa Que não era grande coisa Mas pronto Que sirva para exemplo Certo malta Não vou dizer qual é o nome Vocês tenham paciência Eu sei que devia dizer Mas eu assim Assim também evito Outros tipos de problemas Que eu não estou para ir virado Ou perder tempo com isso Certo Um abraço Fiquem bem E espero ter novidades Em breve do Polo Para a gente ir curtir Com os subscritores Fazer uns traque de eis E eu curtir Porque eu estou com uma saudade Do caraças do Polo Fui mal E eu estou com uma saudade